Pensa nas negras da Cezala, pensa nas mães negras que fizeram no mundo os fios que nem eu botei os meus. Pensa nisso, filha. E deixa ele vir. Deixa vir. Eu não aguento mais ser, mas, filha... Eu não aguento mais ver você sofrer, Adelaide. Se ele for negrinho, José... É meu filho, Adelaide. É nosso filho. E eu quero ele nos meus braços. Por favor, faz ele nascer. Se ele for pretinho... Puxará os meus e os seus, Adelaide. Seu pai... Meu pai também tem um pé nessa anzala. Por obra e graça do amor, de um amor antigo de meu tetra-avô, por uma mulata bonita como você, Adelaide. Segure meu irmão, José. Segure meu irmão. Minha história se repete, babá? Se repete? Um dia esse país... Será um país de mulatos, babá. O que é que o senhor está querendo dizer, seu Coutinho? Que a nação brasileira será uma nação de mulatos daqui uns tempos. Eu não estou lhe entendendo, seu Coutinho. O senhor está falando do seu neto? Os Coutinhos... são mulatos, babá. Já somos todos mulatos. Os Coutinhos... Não me diga... Antepassado meu... cometeu a mesma besteira que meu filho está cometendo agora. Ora essa... Não me diga... Ele... deitou com uma negra... caiu de amores por ela... quase morreu por causa dela. Eu te acho... O que é que tinha essa negra... que nunca ninguém conseguiu explicar nunca? E o senhor, então... já é fruto dessa mistura? Sou, babá. Sou. Agora meu filho cruza com uma negrinha. E o que é que vai nascer disso? Aliás... O que será que está nascendo disso? Outro Coutinho, seu Coutinho. Outro Coutinho... Você... está certo, babá. Outro Coutinho está nascendo lá. E o senhor vai ficar aqui esperando ele chegar? Bemendo? Não, 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 babá. Não, você está certo. Eu vou até lá. Mas é muito dinheiro, seu Coutinho. Guarde a sobra. Todo mundo aqui sempre soube que os Coutinho... eram mulatos. O meu neto será meu neto ou minha neta. Sei lá. De qualquer forma, será sangue do meu sangue. Mas que diabo de sangue eu tenho? É uma mistura, uma mistura dos diabos. É sangue de índio, sangue de holandês, sangue de português. Que não é de hoje essa mistura. Essa mistura não é de hoje. Nem mesmo eu sei. O que eu sei mesmo é que ele ou ela será um Coutinho. Será um Coutinho. Diabo! Eu deixei meu filho dentro daquela aflição. Pior pedaço passou o meu tetra-avô que dormiu com a primeira negra desta bendita família. Onde será que nasceu o filho dele? Será que nasceu na senzala? Ou será que nasceu lá dentro da casa grande onde todo mundo já sabia das safadezas do infeliz? Meu avô... Não, Coutinho. Meu tetra-avô. Meu tetra-avô era... Como poderia dizer? Ele era um... Um santo. Pra quê ficar criticando o homem? Pra quê criticar? Ele gostou da negra. Ele gostou da negra. Pronto, pronto, pronto. Eu não aguento mais, José. Deixa ela nascer, Adelaide. Deixa ela nascer, por favor. Eu não tenho mais força. Eu não tenho. Se ela não nascer agora, essa criança vai morrer. Como é? Essa porqueira já não nasceu? Bora, Adelaide. Vamos lá. Pai! Cala essa boca. Nem abra essa boca porque você não entende de nada. Eu não acredito. Vamos, Adelaide. Vamos. Vamos, Adelaide. Vamos, Adelaide. Adelaide. Eu quero o meu neto nas minhas mãos. Vamos. Adelaide. 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 Ela não tem mais força. Tá acabado. O que foi que eu fiz? Meu Deus. O que foi que eu fiz? Fonte! Azi, púaprova. Meu Deus! Em precário. Em precário.